Música Vamos falar com Deus agora, querido Deus Nós entramos em oração na tua presença Agradecemos ao Senhor por mais esse dia, essa oportunidade É sempre uma honra e um privilégio para nós podermos estar aqui Obrigado Deus por cada pessoa que chegou até aqui E que acredito, creio, que sairá desta reunião Alimentado, edificado, fortalecido, renovado, curado, liberto Em nome do Senhor Jesus Eu quero pedir a tua presença e a tua direção sobre esse culto Perdoa as nossas falhas, nossos erros e pecados Se falamos, pensamos ou fizemos algo que entristeceu o Senhor Nos perdoa agora, Senhor Tem misericórdia de nós Nos lava com teu sangue Nos purifica com teu sangue Prepara as mentes e prepara os corações Que todos possam, meu Deus, se colocar diante do Senhor Com seu coração aberto Com seu coração rasgado Que a palavra possa entrar E nos levar, Senhor Para um outro nível Um nível mais alto Nós queremos a cada dia Crescer, progredir E, meu Deus, voltar à origem Sermos cada vez mais semelhantes ao Senhor Seja conosco Eu consagro a ti esta reunião Entrego tudo nas tuas mãos E tomo posse de uma grande noite De um trabalho poderoso Em nome de Jesus Amém? Graças a Deus Amém Estão ligadas as nossas vitórias Pega o Espírito Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito Da palavra profética Para 2020 Em Deus Faremos proezas Porque Ele Pisará Os nossos inimigos Diga, eu creio nisso Amém Graças a Deus Podem Sentar por gentileza Abra a sua Bíblia em Lucas 17 Lucas 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 capítulo 17 Versículo 11 Diz assim A caminho de Jerusalém Jesus passou pela divisa Entre Samaria E Galileia Ao entrar num povoado Dez leprosos dirigiram-se a ele Ficaram a certa distância E gritaram em alta voz Jesus Mestre Tem piedade De nós Ao vê-los Ele disse Vão mostrar-se aos sacerdotes Diga comigo Enquanto Eles iam Foram purificados Observe que Eles ficaram A certa distância Porque os leprosos Não podiam Né Estar junto da sociedade Eram considerados Imundos Então viviam excluídos Não podiam Estar no meio Da população Muito menos Se aproximar De um De um sacerdote Né De um homem Um homem santo Um homem considerado santo E Jesus ao vê-los Disse Vão Mostrar-se Aos sacerdotes Então observe que O Senhor está sempre Nos impulsionando A fazer aquilo Que teoricamente Humanamente Falando Não poderíamos Fazer Quando ele encontrou O paralítico Do tanque de Betesda O que ele disse Para aquele homem Levante-se Pega tua maquianda Da mesma forma Da mesma forma Pedro e João Disseram Aquele paralítico Que era levado A porta do templo Chamada Formosa Para pedir esmola Eles disseram Levante e anda Quer dizer Todos esses Foram desafiados A fazer O que Teoricamente Teoricamente Não podiam Fazer Os leprosos Não podiam Se aproximar De um sacerdote Mas foi isso Que Jesus Disse Para eles fazerem Vão mostrar Seus sacerdotes E a Bíblia Diz que Enquanto Eles iam Foram purificados Por quê? Porque eles Creram O Fato deles Irem De eles Obedecerem Aquela direção De eles Fazerem aquilo Que eles não podiam Pela lei Crendo Na palavra Crendo Na direção Do Senhor Trouxe cura Trouxe libertação Enquanto Eles iam Foram purificados Eles tiveram Fé Para serem Curados Mas infelizmente Boa parte Para ir Nesse ponto Tem fé Para ser curado Tem fé Para alcançar Uma cura Tem fé Para alcançar O emprego Tem fé Para viver O milagre Mas não tem fé Para ir além disso Por que que eu digo isso? Continuando a leitura No 15 diz Um deles Diga comigo Um deles Eram 10 leprosos Um deles Quando viu Que estava curado Voltou Louvando A Deus Em alta voz Prostrou-se Aos pés de Jesus E lhe agradeceu E este Era samaritano Jesus perguntou Não foram Purificados Todos os Dez Onde Estão os Outros Nove Não se Achou Nenhum Que voltasse E desse Louvor A Deus A não ser Este Estrangeiro Então Ele lhe disse Levante-se E vá A sua Fé O salvou Os Dez Tiveram Fé Para Serem curados Mas Só um Teve Fé Para ir Além Para voltar Prostrar-se Aos pés Do Senhor Agradecer Louvar Glorificar A Deus Né Então Esse texto É Deixa Claro Que Infelizmente Não é A maioria Que busca Deus Por Coisas Maiores Não é A maioria Que busca Deus É Com o Objetivo De Glorificá-lo Exaltá-lo A nossa Vida Deve ser Um louvor A Deus Tudo Que Deus Faz Na minha Vida Na sua Vida Deve promover O reino De Deus Do contrário Não faz Sentido Não tem Porquê Aí está Resposta Inclusive Para Muitos Que Perguntam Porquê Deus Não Não faz Mais Na minha Vida Porquê Deus Não faz Mais Na minha Vida E eu Pergunto Porquê Deus Deveria Fazer Mais Na minha Vida Na sua Vida Porquê Deus Deveria Investir Mais Em mim Em você A Bíblia Diz que Deus Dá semente A quem Semeia Se eu Não tenho Disposição Para semear Se O que Me move É apenas A solução De um Problema A cura De uma Enfermidade A conquista De um Emprego A mudança De uma Determinada Situação Porquê Deus Deveria Realizar Coisas Maiores Coisas Grandes Na minha Vida Se não Há O propósito De honrá-lo O propósito De servi-lo O propósito De glorificá-lo Eu falei No culto Hoje Que realizei Ao meio-dia E também Às quinze Sobre José José Só pôde ser Colocado Como Governador De todo O Egito Senhor De todo O Egito Porque Como ele Mesmo Disse Né Deus O enviou É Para lá Não Foram É Os seus Irmãos Né Deus Enviou Através Dos irmãos Que o vendeu Como escravo Mas Olha a cabeça Olha a mentalidade Olha o entendimento Claro Ele não teve Essa visão Essa revelação Naquele momento Que estava sendo Vendido Como escravo Ele não teve Toda essa panorâmica Né É Isso aqui Está acontecendo Por um propósito Deus está É Deus está nisso Parecia Parecia o contrário Na verdade Parecia Que ele estava Fazendo o caminho O oposto Né Deus me deu Sonhos de grandeza Os sonhos Nos sonhos Que eu tive Eu vi A minha família Se curvando Diante de mim Se prostrando Diante de mim E agora Eu sou Vendido Como escravo Pelos meus próprios Irmãos E Deus Não Não impediu Que isso acontecesse Peraí Deus não tinha planos Comigo Planos De De me honrar De me exaltar De me colocar Por cabeça E agora Estou na condição De escravo E aí você Conhece a história Sabe que depois disso Ele desceu um pouco mais Tornou-se presidiário Viveu N situações Injustiças Dores Foi experimentado Mas teve a capacidade De se agarrar As promessas Ao sonho Que Deus Lhe deu Ele não viveu Suas circunstâncias Ele viveu A fé Ele não viveu A sua condição Ele viveu A fé Apesar Apesar De tanta coisa Ter acontecido Para desacreditá-lo Do sonho Da promessa Ele continuou Crendo No Senhor E que As coisas Não ficariam Daquele jeito E esse processo Essas experiências Essas dores Nós vemos Que Contribuiu Para um amadurecimento Um crescimento Ao contrário De muita gente Que quando É traída É injustiçada Se amaga Fica Ressentida Ofendida Magoada Ferida Ao contrário De muita gente Que quando É ferido Fere Né É ofendido Ofende A gente Percebe Que O José Ele foi Crescendo Amadurecendo E ficando melhor Porque essa é uma escolha Você pode Você pode Ficar Pior Com tudo O que te acontece Ou você pode Ficar melhor Com tudo O que te acontece Né Você pode Regredir Com o que te acontece Ou você pode Crescer Com o que te acontece Tudo é escolha Né E tudo é mentalidade Muita coisa aconteceu Para ele se tornar Uma pessoa Amarga Vingativa Ressentida Ofendida Mas justamente Por É Ter acontecido O contrário Eu digo Ele É Continuava Um homem Esperançoso Um homem Um homem Amável Um homem De coração Limpo De coração Puro Então Eu creio que Isso foi Determinante Para Deus Colocá-lo Na mais alta Posição Do Egito Porque Porque ninguém Vai ser Grande Fora Se não For Grande Dentro Deus Não vai Promover Pessoas Acima Né Do seu Caráter Enquanto Deus Encontrar Mesquinharias Enquanto Deus Encontrar Sentimentos Miseráveis Enquanto Deus Encontrar Né Imaturidades Ele Ele Não tem Como Nos Levar Para Outro Nível Então Deus Deus Viu É Que o José Com Todas Aquelas Experiências É Cresceu Amadureceu Manteve O Sonho A Fé Né Nas Promessas No Que Deus Lhe Prometeu Viva E O Colocou Lá E Quando Ele Tem Aquele Reencontro Com os Irmãos Ele Mesmo Fala Né Não Foram Vocês Foi Deus Foi Deus Que me Enviou Adiante De Vocês Ele Fala Assim Ó Não Se Aflijam Nem Se Recriminem Por Terem Me Vendido Para Cá Pois Foi Para Salvar Vidas Que Deus Me Enviou Deus Me Enviou É Depois Ele Fala Assim Não Foram Vocês Que Me Mandaram Para Cá Mas Sim O Próprio Deus O Próprio Deus Para Que Para Salvar Para Preservar Um Remanescente Nessa Terra Salvar Lhes A Vida Com Grande Livramento Né Então Ele Entendeu É O Propósito Ele Entendeu Que Havia Um Propósito Grandioso Na Vida Dele Que Deus Não Queria Queria Colocá-lo Lá Só Para Ele Ter Poder Só Para Ele Desfrutar Do Melhor Mas Para Ele Servir Para Ele Salvar Muitas Vidas Como Ele Salvou Através Dele Muitas Vidas Foram Salvas Que Havia Fome No Mundo Houve Sete Anos De Grande Prosperidade E Deus Deu a Ele A Visão A Sabedoria Para Aproveitar Esse Momento E Ele Enriqueceu O Egito Ele Armazenou E Quando Veio A Crise O Egito Estava Pronto Para Passar Por Aquele Período E Cresceu Ainda Mais Naquele Período De Crise Porque Aí As Pessoas Vinham De Todo De Todo Mundo Comprar Comida E Ele Tinha Para Oferecer Então Através Dele Muita Gente Foi Salva Agora Deus Não Teria Feito Isso Deus Não Teria Colocado Ele Lá Se Ele Não Tivesse Entendido O Propósito Se Deus Percebesse Se Deus Visse Alguma Intenção No Coração Do José De Se Vingar Dos Seus Irmãos De Se Vingar Da Mulher Do Potifar Que O Acusou De Assédio Ele Foi Parar Na Prisão Se Deus Visse Algo Dessa Natureza Certamente Não Teria Colocado Ele Lá Amém Pessoal Porque Deus Deus Os Abençoa Para Abençoarmos Para Sermos Benção O Davi Reconhecia Que Deus Fazia Na vida Dele Por Causa Do Seu Amor Por Israel Então Deus O Fortalecia Ele É Ia Crescendo Cada vez Mais Por Que? Porque Que os Interesses De Deus Estava Na Frente Dos Seus Próprios Interesses Porque Ele Lutava As Causas Pelas Causas Da Nação De Israel Ele Visava O Bem Diferente Do Saúl Que Pensava Nele Davi Lutou Para Beneficiar O Povo Por Isso Deus Fez Dele O Maior Rei De Israel De Todos Os Tempos Apesar De Salomão Ter Sido Mais Rico E Mais Sábio Né O Nome Mais Marcante É o Rei Davi Tanto É Né Que a Expressão Usada É Jesus Filho De Davi O Maior Rei De Israel Foi Davi Amém Gente Por Que? Esses Homens Entenderam O Propósito Entenderam O Propósito Não Buscaram Apenas Serem Abençoados Mas Ser Uma Benção Né É Cumprir Com Propósito Com Plano De Deus E Suas Vidas Então Infelizmente Muita Gente São Como Esses Leprosos Tem Fé Para Ser Abençoado Quando O Senhor Disse Vão Se Apresentar Aos Sacerdotes Eles Não Podiam Fazer Isso A Lei Não Permitia E Eles Podiam Ser Até Até Apedrejados Mas Como Era Do Interesse Deles Diga Do Interesse Deles É Isso Que A gente Vê Quando Algo É Da Zona De Interesse Da Pessoa Ela Não Vê Barreira Ela Não Vê Dificuldade Ela Não Vê Distância Nada É Um Problema Quando É Algo Que Vai Me Beneficiar Algo Que Eu Quero Eu Me Dou Para Aquilo Eu Arrisco Eu Invisto Eu Faço O Que Eu Tiver Que Fazer Eles Arriscaram Então Essa Fé É Louvável É Louvável Mas Mais Do que Isso Há um Caminho Mais Excelente Segundo O que Nós Lemos Essa Semana Lá Em Coríntios Se Se Tiver Todos Os Dons Espíritos Se Eu Tiver Fé Se Eu Tiver Isso Aquilo Mas Não Tiver Amor A Disposição De Servir De Atuar Como Servo Então De Nada Né Terá Valido Porque O nosso Maior Chamado É Esse Servir De nove Somente Um Voltou Para Agradecer Para Glorificar E Somente Este Ouviu Do Senhor Levante-se E vá A sua Fé O Salvou Eu Não Posso Aqui Garantir Porque Eu Não Tenho Esse Respaldo Mas É Eu Acredito Que O Único Que Permaneceu Curado Foi Este Porque Quantas Pessoas Já Foram Abençoadas Já Foram Curadas Já Foram Libertas Já Obtiveram Vitórias Mas Depois Disso Se Voltaram Né Para É Seus Interesses É Abandonaram A Fé E Logo Voltaram A Viver Os Mesmos Problemas As Mesmas Coisas Então O Meu Foco Não Pode Ser Apenas Ser Curado Ser Abençoado Ser Liberto Conquistar Algo O Meu Foco Tem Que Ser É Ter A Mesma Atitude De Cristo Jesus Ser Um Representante Dele Não Ser Apenas Abençoado Mas Uma Fonte De Benção Um Canal De Benção Foi Isso Que Jesus Fez Foi E É o que Ele espera De nós Que Sejamos Né Uma Benção Que Transbordemos Na vida Dos Outros Porque O que Ele Faz Na Minha Vida Não Pode Parar Em Mim Os Outros Nove Não Glorificaram A Deus Não Sabemos O que Fizeram O que Foram Fazer Depois Nós Já tivemos Caso De Pessoas Que Chegaram Enfermas Doentes Carregadas Na Igreja E Quando Foram Curadas Voltaram A Usar A Sua Saúde O Seu Corpo Para O Pecado Voltar A Usar A Sua Saúde Para O Pecado A Bispa De Vez Em Quando Lembra Né Desse Desse Exemplo Que é um Exemplo Antigo De um Rapaz Se não me engano Chamado Denis Que chegou Carregado Em estado Terminal Tinha Contraído HIV Vivendo Né No Pecado Já Estava Desenganado E Abisporou Por Ele O Rapaz Foi Curado Em um Mês A Fisionomia Chegou Magro Seca Em um Mês A Fisionomia Do Rapaz Já Era Outra O Rapaz Foi Curado Mas Deu Um Tempo Ele Voltou A Fazer Voltou As Mesmas Práticas Voltou A Usar Sua Saúde O Seu Corpo Para O Pecado E Aí Não Demorou Muito É Chegou Notícia Que Tinha Contraído Vídeos Novamente E Desta Vez Não Foi Curado Então Por que Deus Deveria Me Abençoar Eu Tenho Intenção Em promover O Reino De Deus Se Você Disser Sim Bispo Eu Tenho Intenção É A Minha Vontade Mas Você Já Não Foi Abençoado Quem Aqui Pode Dizer Que Ainda Que Esteja Né A Pouco Tempo Pouco Tempo Na Igreja Quem Aqui Pode Dizer Que Já Não Foi Abençoado Todos Nós Já Fomos Abençoados Se Você Vem Aqui Para Lucas 4 Versículo 38 Diz Assim Jesus Saiu Da Sinagoga E Foi A Casa De Simão A Sogra De Simão Estava Com Febre Alta E Pediram A Jesus Que Fizesse Algo Por Ela Estando Ele Em pé Junto Dela Inclinou Se E Repreendeu A febre Que a Deixou Diga Bem forte Comigo Ela se Levantou Imediatamente E Passou Aqui A Servi-los Ela 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 Estava Com Febre Alta Ela Estava Acamada Em Outra É Em Outro Texto Diz Que Ela Estava De Cama Ela Estava Sem Condições Ela Estava Doente Mas Tão Logo Foi Curada A Bíblia Diz Que Imediatamente Ela se Levantou E Passou A Servi-los Imediatamente Então Já que Eu Estou Bem Agora Que Eu Estou Bem Eu Vou Servir Agora Que Eu Tenho Condições De Oferecer Algo Eu Vou Oferecer Eu Vou Fazer Antes Eu Não Tinha Quando Nós Chegamos Em Cristo Chegamos Na Igreja Muitas Vezes Não Temos Condições De Fazer Nada Mas Tão Logo Eu Tenha Condições De Fazer Algo Pelo Reino Pela Obra Pelo Ministério Eu Devo Me Levantar Imediatamente E Começar A Servir Porque Quanto Mais Eu Servir Quanto Mais Eu Me Doar Quanto Mais Eu Semear Quanto Mais Eu Cuidar Do Que É De Deus Dos Interesses De Deus Mais Deus Vai Investir Em Me Mais Deus Vai Cuidar Do Que É Meu Mais Eu Terei Para Dar Quanto Mais Eu Der Mais Eu Terei Para Dar Amém Gente Eu Não Posso Ser Como Esses Nove Leprosos Que Tiveram Fé Para Ser Curado Mas Pararam Aí Não Quiseram Ir Além Não Quiseram Fazer Bom Uso Daquilo Que Receberam Do Senhor Não Usaram Suas Bênçãos Para Glorificar A Sogra De Pedro Assim Que Foi Curada Estando Aqui Ó Ele Em pé Junto Dela Inclinou Se Repreendeu A febre Que A Deixou Ela Se Levantou Imediatamente E Passou A Servi-los Imediatamente Na Almeida Diz Ela Levantou Se Logo Servia-os Então Deus Espera Isso Do Seu Povo E Mateus 27 55 Diz Assim Ó Muitas Mulheres Estavam Ali Observando De Longe Elas Haviam Seguido Jesus Desde A Galileia Para O Servir Elas Haviam Seguido Jesus Desde A Galileia Para O Servir Entre Elas Estavam Maria Madalena Maria Mãe De Tiago José E As Mães Perdão E A Mãe Dos Filhos De Zebedeu Aí Volta Para Lucas 1 Lucas 8 1 Que Diz Assim Depois disso Jesus Ia Passando Pelas Cidades E Povoados Proclamando As Boas Novas Do Reino De Deus Os Doze Estavam Com Ele Também Algumas Mulheres Que Haviam Sido Curadas De Espíritos Malignos E Doenças Maria Chamada Madalena De Quem Havia Saído Sete Demônios Joana Mulher De Cusa Administrador Da Casa De Herodes Susana E Muitas Outras Diga Comigo Essas Mulheres Ajudavam A Sustentá-los Com Seus Bens Então Mulheres Que Eram Enfermas Oprimidas Endemoniadas Quando Foram Curadas Quando Foram Libertas Passaram A Servir Sustentar Contribuir Com É Com Seus Bens Dar Condições Para Que Jesus Seus Disciplos Levassem As Boas Novas Do Evangelho A Outras Pessoas Elas Sustentaram O Ministério De Jesus Elas Sustentaram Né E Aqui Já Na Crucificação Que Foi O Texto Que Eu Li Antes Elas Estavam Ali Ao Longe Observando Né Elas Haviam Seguido Jesus Desde A Galileia Para Servir Então Estava Ali Maria Madalena Muito 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 Forte Isso Aqui Desde O dia Que Maria Madalena Foi Liberta Foi Curada A Vida Dela Foi Dedicada Para O Reino Jesus Estava Sendo Crucificado Ela Estava Ali Jesus Estava Sendo Crucificado Esse texto Fala Da Morte De Jesus Né E Muitas Mulheres Estavam Ali Observando De Longe Elas Haviam Seguido Jesus Desde Galiléia Para Servir Entre Elas Estavam Maria Madalena Maria Mãe De Tiago E De José E A Mãe Dos Filhos De Zebedeu Então Então Essas Mulheres Que Um Dia Estavam Doentes Oprimidas Enfermas Quando Foram Curadas Passaram A usar A sua Vida Dedicar A sua Vida Para o Reino Para o Ministério E Foram Até O Fim Até Jesus Sendo Crucificado Elas Estavam Lá Estavam Lá Abertas A Servir Lucas 18 35 Ao Aproximar-se Jesus De Jericó Um Homem Cego Estava Sentado A Beira Do Caminho Pedindo Esmola Quando O Multidão Passando Ele Perguntou O Que Estava Acontecendo Disseram Lhe Jesus De Nazaré Está Passando Então Ele Se Pôs A Gritar Jesus Filho De Davi Tem Misericórdia De Mim Os Que Iam Adiante O Repreendiam Para Que Ficasse Quieto Mas Ele Gritava Ainda Mais Filho De Davi Tem Misericórdia De Mim Jesus Parou E Ordenou Que O Homem A Pergunta Tem Sentido Porque Ele Não Era Apenas Cego Ele Era Mendigo O Que Você Quer Que Eu Lhe Faça Ele Não Só Tinha Um Problema De Visão Ele Também Era Um Sujeito Né Miserável Vivia Desmola Então Jesus Queria Saber O Que Que Você Quer Que Eu Lhe Faça Senhor Eu Quero Ver Respondeu Ele Jesus Lhe Disse Recupere A Visão A Sua Fé O Curou Agora Por que Ele Queria Ver Jesus Por que Ele Queria Ver Por que Que Ele Pediu Visão Em Vez Né De É Uma Mudança No No Seu Quadro Financeiro Por que Que Ele Pediu Visão E Não Prosperidade Dinheiro Primeiro Porque Se você Tem Dinheiro E Não Tem Visão Você Acaba Perdendo Tudo Visão Sabedoria Né Mentalidade Certa Para lidar Com o Dinheiro Você pode Ter dinheiro E você Acaba Perdendo Agora Se você Não Tem Dinheiro Mas Tem Visão Nesse Sentido Que Eu Digo De Saber Lidar Né É Com Dinheiro Fazer Do dinheiro Um Servo Não Senhor Com Visão Você Você Tem Tudo Você Adquire Mas Ele Pediu Visão Ele Quer Enxergar Para Isso Aqui Ó Imediatamente Ele Recuperou A Visão Diga Comigo E Seguia Jesus Glorificando A Deus E Seguia Jesus Glorificando A Deus Quando Todo O Povo Viu Isso Deu Louvores A Deus Então Um Dos Motivos Certamente Que Fez Esse Homem Ser Curado Ter A Sua Visão Né Recuperada Foi A Intenção Do Seu Coração Foi O Que O Senhor Viu Dentro Dele Ele Não Queria Apenas Ser Curado Ele Queria Seguir Jesus Ele Queria Glorificar A Deus Ele Queria Que A Sua Vida Que Não Glorificava Deus Do jeito Que Ele Vivia Não A Beira Do Caminho Pedindo Esmola Ele Não Glorificava Então O Desejo Dele Era Isso Era Não Era Só Ver Era Seguir Jesus Amém Pessoal Então Quando Você Busca Deus Por Algo Maior Busca Deus Né Com A Motivação Certa Com A Intenção Certa Eu Não Quero Só Um Problema Resolvido Eu Quero Servir A Um Propósito Eu Quero Cumprir Com Meu Propósito Eu Quero Que A Minha Vida Glorifique A Deus Eu Quero Que As Pessoas Vejam Deus A Minha Vida Eu Quero Ter Para Dar Eu Quero Estar Bem Para Servir Quando Há Esse Propósito Não Há Por Que Deus Não Fazer Não Há Por Que Deus Não Curar Não Prosperar O Problema É Que Muita Gente Não Ainda Não Entendeu O Propósito E Por Que Eu Digo Que Não Entendeu Porque Dificilmente Alguém Dentro Da Igreja Pode Dizer Que Deus Não Fez Nada Por Ele Agora Pergunta É Eu Tenho Feito Pelo Reino Deus Já Fez Por Você O Que Você Tem Feito Pelo Reino Deus Certamente Já Fez E Não Pouco Na Sua Vida Agora O Que Tem Produzido Para O Reino E Se Deus Fizer Mais Na Sua Vida Que É O Desejo Dele É A Vontade Dele Quanto Mais O Reino De Deus Será Beneficiado Existe Isso No Seu Coração Deus Pode Fazer Mais Por Você Porque Dessa Maneira O Reino De Deus Vai Ganhar Será Beneficiado Ele Pode Confiar Mais As Suas Mãos Porque O Que Ele Colocar Nas Suas Mãos Vai Ser Administrado Para Glória Dele Ou Ou Pouco Mais Que Deus Colocar Nas Suas Mãos É Vai Tirar De Deus Vai Tirar O Tempo É O Tempo De Você Estar Com Deus Que Às Vê Isso Acontecer Um Pouco Mais Que Deus Faz Que Deus Confia Aquilo Rouba Do Relacionamento Dele Com Deus Tira Da Vida Espiritual Da Vida Ministerial Um Pouco Mais Que Deus Faz Ele Se Envolve Com A Benção E Deixa O Propósito De Lado Se Envolve Com A Benção E Deixa O Que Ele Foi Chamado Para Fazer De Lado Para Finalizar Também Lucas 5 Diz Assim Lucas 5 Vamos Começar No 1 Mesmo Certo Dia Jesus Estava Perto Do Lago De Genezaré Uma Multidão Comprimia De Todos Os Lados Para Ouvir A Palavra De Deus Viu A Beira Do Lago Dois Barcos Deixados Ali Pelos Pescadores Que Estavam Lavando As Suas Redes Entrou Num Dos Barcos O Que Pertencia A Simão E Pediu Lhe Que O Afastasse Um Pouco Da Praia Então Sentou Se E Do Barco Ensinava O Povo Então Observe Que os Pescadores Já Estavam Lavando Suas Redes É Porque Para Eles O Dia Já Tinha Encerrado Lavando As Redes Porque Iriam Retornar As Suas Casas Daí Jesus Chega Entra No Barco De Simão E Pede Pede O Barco Dele Emprestado Pede Que Ele Afaste Um Pouco Da Praia E Ali Começa Ensinar Brigar A Multidão Tendo Acabado De Falar Disse Simão Vá Para Onde As Águas São Mais Fundas E A Todos Lancem As Redes Para Pesca Simão Respondeu Mestre Esforçamos Nos A Noite Inteira E Não Pegamos Nada Ou Seja Nós Estamos Cansados Inclusive Quando O Senhor Entrou E Depois Pediu Primeiro O Senhor Entrou No Barco Depois Pediu Que Afastasse Um Pouco Da Praia Para Usar Como Seu Púlpito Então Nós Já Estávamos Cansados Já Estávamos Lavando As Redes Estamos Doidos Para Chegar Em Casa Tivemos Uma Noite Difícil Lutamos Fizemos O Que Podíamos Não Pegamos Nada E Agora O Senhor Nos Manda Lançar Novamente A Rede Ir Para Águas Profundas E Lançar Novamente As Redes O Simão Respondeu Assim Esforçamos A Noite Inteira Não Não Pegamos Nada Mas Porque És Tu Quem Está Dizendo Isso Vou Lançar As Redes Quando Fizeram Pegaram Tal Quantidade De Peixes Que As Redes Começaram A Rasgar Se Então Fizeram Sinais A Seus Companheiros No Outro Barco Para Que Viessem A Ajudá-los E Eles Vieram E Encheram Ambos Os Barcos Ao Ponto De Começarem A Afundar Então Aqui eles Viveram A chamada Pesca Maravilhosa Obtiveram Resultado Nunca Tido Antes Em Todos Os Anos Tanto Se Eu Continuar Leitura Você Vai Ver Que O Pedro Ficou Assustado Com Aquilo E Né Até Disse Afasta-te De Mim Senhor Porque Eu Sou Pecador Aquilo Foi Algo Surpreendente Eles Nunca Tinham Vivido Algo Semelhante Um Resultado Tão Grandioso E Tudo Começou Com a Disposição Mesmo Cansados Mesmo Exaustos Eles Tinham Trabalhado Uma Noite Inteira Estavam Cansados Fisicamente Estavam Sabe Emocionalmente Frustrados Porque Imagina Você Trabalhar Uma Noite Não Pegar Nada Imagina Um Nível Ali De 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 Frustração Exaustão Física Porque Não É Qualquer Trabalho É Um Trabalho Braçal Difícil Desgasta Então Eles Estavam Cansados Fisicamente Emocionalmente E Aí Jesus Vem Entra No Barco E Começa A Pregar Eu Não Sei Por Quanto Tempo Jesus Pregou Não Sei Mas Por Quanto Tempo Eles Ficaram Ali Né Para Quem Está Uma Noite Inteira Acordado Eu Vejo Aqui Quando Uma Pessoa Trabalha A Noite Vem Direto Para Igreja Entendeu Ela Não Segura E Ela Pegam Os Peixes Grandes Aqui Às Vezes Entendeu Eu Vejo Aqui Pega Não É Fácil Né Então A disposição Mesmo Cansado Mesmo Exausto De ceder O barco Dele Para Jesus Pregar O Evangelho Abençoar Vidas Levar As Boas Novas Que Libertam Que Curam Que Salvam Essa Disposição Que Eles Tiveram E Posteriormente Né Obedecer Jesus Numa E Fazer Algo Que Não Fazia Sentido Voltar Ao Mar Lançar Novamente As redes Aquilo Trouxe Um Resultado Incrível Um Resultado Que Deixou Todos Eles Maravilhados Pasmos E Tudo Começou Dessa Maneira Com a Disposição De Servir A Primeira Coisa Que Aconteceu Aqui Foi Simão Ceder O barco Para o Senhor Pregar O Evangelho Então Ele Colocou A Disposição Jesus Pediu Ele Cedeu E Ele Estava Cansado Então Isso Tem Que Fazer A Gente Refletir Porque Às Vezes Deus Está Esperando Deus Está Requerendo Algo Mais E Muitas Vezes Nós Estamos Lá Justificando Que Já Fazemos O Bastante Já Fizemos Tudo Ah Estou Cansado Ah Hoje Não Dá Ah Hoje Hoje Eu Trabalhei Demais Hoje Estou Cansado É Ah Eu Já Fiz O Bastante São Nesses Momentos Que Nós Perdemos A Oportunidade De Viver Coisas Grandiosas Eu Não Tenho Tempo Minha Vida É Corrida Eu Estou Cansado Né Eu Estou Exausto Tem Gente Que Quando Vive Uma Decepção Não Tem Cabeça Para Nada Estou Sem Cabeça Para Nada Nem Vem Falar Comigo Essa É A Reação De Muita Gente Né E Aí É Onde Ele Perde Oportunidades De Ter Uma Boa Atitude De Tirar O Foco De Ele Naquele Momento Pedro É Atendeu Uma Necessidade Uma Necessidade Do Reino Uma Necessidade Do Senhor Jesus Ele Estava Necessitado Também De Descanso De Cama Mas Ele Priorizou A Necessidade Do Reino Ele Atendeu Uma Solicitação De Jesus Gente Quando Você Para Para Atender Uma Solicitação De Deus De Alguém Quando Alguém Te pede Um Favor Você Precisa Começar A Encarar Da Seguinte Forma Essa É Uma Oportunidade Deu-se Abençoado Não Estou Dizendo Que Você Tem Carregar As Pessoas Nas Costas A 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 命 A money A A A A A A A como se você tivesse a obrigação de fazer algo, como se você devesse algo a ela, como se fosse sua obrigação fazer. Não, você não é responsável pela vida, pelos resultados de ninguém, mas pela sua vida, pelos seus resultados. Mas, muitas vezes, uma solicitação é feita, um pedido é feito, uma necessidade surge e eu posso suprir. E, ao suprir, eu posso dar condições para Deus realizar algo grandioso na minha vida. Mas, muitas vezes, somos tentados a pensar da seguinte forma, não, eu não tenho condições, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, entendeu? Eu não tenho nem estrutura para lidar com isso. Nós não podemos ser como aquele sacerdote, aquele levita, que, quando passou e viu, um homem que havia sido espancado, estava caído, ferido, passou de largo, fez vista grossa, ignorou, mas, quando desceu, um samaritano, parou, deu atenção, levou para uma hospedaria, custeou, a estadia do sujeito, tratou de suas feridas, ele, Jesus contou essa parábola, para falar, para ensinar, sobre, o amor próximo, sobre, essa disposição, de servir, porque, muitas vezes, estamos, na condição do sacerdote, na condição do levita, o sacerdote, fez vista grossa, talvez, estivesse atrasado, para o culto, para falar, para pregar, a palavra, falar de amor, mas, quando teve a oportunidade, de demonstrar amor, não demonstrou, a mesma coisa, o levita, tinha que cantar, sobre amor, mas, quando teve a oportunidade, de demonstrar amor, não demonstrou, de servir, não serviu, então, Deus espera, que a gente, é, viva a nossa vida, movidos por algo maior, se eu espero em Deus, só por essa vida, a Bíblia diz, que eu sou o mais miserável, de todos os homens, se eu busco a Deus, só, é, pela solução, de um problema, por conta, de uma necessidade, e sem nenhum interesse, em transbordar, em abençoar, em ajudar, em contribuir, com o reino, com a obra, com as pessoas, as pessoas, eu estou, me enganando, isso não é, isso não é evangelho, isso não é evangelho, eu posso até, me intitular, como, um cristão, um discípulo, de Jesus, mas, se eu sou um discípulo, de Jesus, então, eu deveria, viver, como ele viveu, e ele não veio, para ser, ser servido, mas, para servir, e dar a sua vida, em favor de muitos, ele veio para isso, nosso maior chamado, é servir, Deus nos quer, com a mentalidade, do reino, que é uma mentalidade, generosa, o fruto, de uma mente, rica, abundante, é a generosidade, a generosidade, e quanto mais, generoso, mais eu prospero, quanto mais, eu planto, mais eu colho, quanto mais, eu me dou, quanto mais, eu invisto no reino, mais eu invisto, as pessoas, mais Deus investe em mim, em nome de Jesus, deixe essa palavra entrar, entenda o propósito, né, José entendeu, Davi entendeu, tanto, entendeu, que quando, o Davi foi levantar ofertas, para a construção do templo, qual foi a expressão dele? Quem sou eu, para te dar alguma coisa? Eu só estou devolvendo, o que vem das suas mãos, eu não estou fazendo, nada demais, isso mostra, a mentalidade, que ele tinha, ele não se sentia, dono de nada, ele não estava, apegado a nada, o apego dele, era Deus, ele, ele tinha, muito ouro, muita prata, mas ele não teve, nenhuma dificuldade, em colocar, aquilo, tudo, né, pegar do seu particular, tesouro, e colocar, a disposição, do reino, a disposição, da construção, do templo, com esse pensamento, não estou fazendo, nada, nada além, é, nada demais, né, porque tudo, veio de ti, eu só estou, devolvendo, se eu posso, fazer, é porque o senhor fez, por mim, então, nós somos, administradores, daquilo que Deus, coloca nas nossas mãos, tudo que ele faz, na minha vida, é para glorificá-lo, então, usa a sua vida, usa as suas bênçãos, o mínimo que você pode fazer, e deve desejar, fazer, compartilhar, o que Deus tem feito, na sua vida, Deus te abençoou, Deus te curou, testemunha, conta o que Deus tem feito, Deus, tem te dado condições, para fazer mais, faça mais, financeiramente, é, se livra, de desculpas, que te sabotam, ai, eu não tenho tempo, eu não tenho conhecimento, Deus não está à procura, de, gente, capacitada, talentosa, Deus, está à procura, de pessoas, disponíveis, dispostas, a servir, a se oferecer, a se doar, ele não está à procura, de gente capacitada, ele está à procura, de gente, que tem, disposição, para servir, porque ele capacita, os seus, amém gente, viva, para a glória de Deus, use a sua vida, para glorificar, tudo que Deus, coloca nas suas mãos, reverta, para o reino, tenha isso, no seu coração, entenda, o sentido, de prosperidade, financeira, na sua vida, Deus, quer que você tenha, o melhor dessa terra, mas você, deve desejar ser, um grande investidor, um grande mantenedor, da obra do Senhor, porque você sabe, muito bem, que o dinheiro, por tudo responde, por tudo responde, isso é bíblico, isso é bíblico, então você, precisa de dinheiro, e deve pedir, Senhor, me prospera, coloca muito mais, as minhas mãos, porque eu quero, fazer muito mais, pela tua obra, como a bispa disse, acho que foi no culto, de ontem mesmo, ao meio dia, você tem que querer, assumir, responsabilidades, na igreja, você tem que, expandir a sua mente, você tem que, ampliar, a sua mente, eu nunca, vou chegar, nos dois bilhões, nos dois milhões, pensando um milhão, eu nunca, eu preciso crer, que eu posso mais, que Deus pode me abençoar mais, que Deus pode confiar mais, nas minhas mãos, porque onde a sua mente chegar, a sua mão, também pode alcançar, agora, enquanto, na minha mente, eu achar, que é muito, é demais, mais, não, isso aqui, é muito, para Deus, não tem, porque Deus, te abençoar, a verdade, é que nós, podemos, das mais diversas, formas, fazer mais, nos doar mais, e as pessoas, que nós vemos, despontar, dentro do ministério, são aquelas, que estão vivendo, para o reino, vivendo para a obra, que se importam, com os interesses, de Deus, da obra de Deus, são essas, eu fiz um vídeo, recentemente, e postei, num, num dos grupos, de WhatsApp, aqui da igreja, talvez, alguns, estão, nesse grupo, falando, da, do nosso, desejo, da nossa vontade, é, de, ampliar, nossa estrutura, né, fizemos, um trabalho, de evangelismo, no centro, é, um trabalho, evangelístico, e social, né, preparamos lá, um café, doamos roupas, né, corte de cabelo, atendimento espiritual, e, até então, nós, só tínhamos, uma, uma tenda, e outra, emprestada, e eu gravei um vídeo, falando, olha pessoal, vamos nos unir, vamos, fazer mais pelo reino, nós precisamos, né, de, pelo menos, mais duas tendas, e tal, se você não pode, é, doar sozinho, dou uma parcela, tal, de repente, você não tem como, pagar a sua vista, mas, pode parcelar, assumir um compromisso, então, a pessoa já foi lá, já comprou mais duas tendas, né, já temos, é, pessoas, para, custear, um gerador, que nos dá uma autonomia, para esses trabalhos, que a gente vai, leva a caixa de som, faz louvor na praça, faz um culto na praça, então, assim, mais pessoas, precisam se despertar, nesse sentido, eu posso, fazer mais, bispo, eu não tenho dinheiro, você tem saúde, você tem energia, você pode dedicar, um tempo, um período do seu dia, que dia? Qualquer dia, e vem para a igreja, vem limpar, vem organizar, vem fazer uma ligação, vem ficar na recepção, vem apoiar, os trabalhos da igreja, de repente, você tem conhecimento, numa área, nessa área, de vídeo, edição de vídeo, área da mídia, uma área que precisa de estrutura, precisa de gente, precisa de gente, de repente, você tem, uma televisão, sobrando, um computador, que não usa, e que pode favorecer o setor da mídia, então, assim, procura saber, das necessidades, e sabendo, busque atender, porque aí está uma oportunidade, de você semear, de você abençoar, e ser abençoado, de você dar, e você receber, só que quando você recebe, o que que a Bíblia diz? Você recebe em boa medida, calcada, sacudida, transbordando, você nunca recebe, né, a mesma coisa, você recebe cem vezes mais, amém? Fique em pé, por gentileza, coloca a mão no coração, feche os seus olhos, eu quero que você, feche os seus olhos, e faça, uma oração, sincera, simples e sincera, diga a Deus, que você, não quer apenas, ser abençoado, mas você quer ser uma benção, que você quer, ser uma, um canal de benção, uma coluna, na obra do Senhor, mostra a Deus, essa sinceridade, no seu coração, Senhor, eu quero enriquecer, porque eu quero, investir na tua obra, Senhor, eu quero saúde, para eu poder, atuar nos trabalhos, da igreja, sair, evangelizar, Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe, com tal negócio, negócio, porque, isso dando certo, eu vou promover, o teu reino, eu vou suprir, tal, tal área, tal necessidade, da igreja, ainda a bispa, dizia, está na hora, de algumas pessoas, começarem a se levantar, com esse desejo, com esse propósito, sabe, eu vou assumir, o aluguel da igreja, eu vou custear, as despesas, fixas da igreja, eu vou, suprir, o ministério infantil, nós estamos agora, amanhã, nós temos, o evento, o trabalho, para o dia das crianças, e, eu pergunto a você, você apoiou esse trabalho, contribuiu de alguma forma? nós temos a assistência, que precisa, de alimentos, nós precisamos, de roupas, para atender, essas pessoas, em condição de rua, se você não pode, você não pode, você não pode, doar, por conta, você de repente, pode, divulgando, os trabalhos, os trabalhos, falando dos trabalhos, você pode, abrir portas, conseguir, apoio, parceiros, gente, nós podemos fazer mais, nós podemos, é igual, a bispa disse, tem gente, que é tão egoísta, que as vezes, nem curtir, nem dar uma curtida, lá na transmissão, a pessoa dá, mesmo, ela, ciente, de que um simples gesto, uma simples atitude, dessa, pode, beneficiar, o reino de Deus, pode ajudar, aquele vídeo, aquele culto, chegar até alguém, que precisa, mas não, assim, coisas simples, as vezes, uma curtida, você entra lá, no canal da bispa, curte, compartilha, você está evangelizando, você tem bênção, procura, um dos obreiros, e diga, que quer testemunhar, e conta, o que Deus tem feito, e você está evangelizando, através, do seu testemunho, faça a sua vida, valer a pena, viva com propósito, diga, Deus, eu quero, eu quero servir, eu não quero te buscar, só para essa vida, eu não quero ser, como aqueles leprosos, que tiveram fé, para ser curados, que tiveram fé, para obter, a cura, mas não tiveram fé, para te servir, para te glorificar, não Senhor, eu não quero, porquê, que você quer ver, na hora de você dizer, eu quero ver, eu quero ver Senhor, para te seguir, quando Bartimeu viu, ele seguiu, glorificando o Senhor, quanta gente, que era cega, e depois que passou a enxergar, era doente, e depois que foi curada, era miserável, e depois que, prosperou, foi viver a sua vida, egoísta, se envolveu com as bênçãos, foi usar a sua vida, para o pecado, foi gastar, a sua vida, o seu dinheiro, naquilo, que não é pão, você pode ter, tudo o que você quiser, ter o melhor, dessa terra, mas não se esqueça, que o propósito, principal, de prosperidade, financeira, na sua vida, é você ser uma coluna, um mantenedor, da obra do Senhor, tem gente, que quanto mais, ganha, mais ele retém, e gasta, e investe, naquilo, que não promove, o reino de Deus, tem gente, que, não precisa, talvez, de mais, um imóvel, mais, um carro, ele já tem, dois, três, na garagem, ele já tem, uma, duas, três, casas, ele precisa, agora, fazer, como, muitos, da igreja, primitiva, faziam, muitos, chegavam ao ponto, de vender, propriedades e bens, e aplicar, na obra do Senhor, investir, na obra do Senhor, promover, o reino de Deus, vamos, em nome de Jesus, decida, que você, vai ser uma pessoa, frutífera, que você vai abundar, que você vai transbordar, que você vai fazer, o que você nunca fez, pelo reino, que você vai fazer, o que você nunca fez, pela obra, que você vai, se doar, como você nunca se doou, pelas almas, pelo próximo, em nome de Jesus, talvez, você conhece, alguém, que você pode ir lá, e resgatar, para Jesus, talvez, você conheça, pessoas, que você pode ir lá, e, e trazer, essa pessoa, para a igreja, buscá-la, dar esse apoio, inicial, vamos, em nome de Jesus, mostra a Deus, que essa intenção, esse é o propósito, que há no seu coração, e Deus, vai investir em você, vai confiar mais, nas suas mãos, porque Ele faz, na minha vida, na sua vida, para fazer, através de nós, para fazer, por nosso intermédio, Senhor meu Deus, eu oro, nesse momento, pedindo meu Pai, que essa palavra, esteja entrando, movendo, despertando, e levantando, essa pessoa aqui, com uma outra visão, com uma outra mentalidade, quantos que estão, na igreja, quantos que estão, meu Pai, só pensando em si, focados em si, pedindo para si, quantos meu Deus, que desejam, o teu reino, mas o vosso reino, os seus interesses, os interesses, do Senhor, não são importantes, quantos meu Pai, que são abençoados, e nem, fazem questão, de testemunhar, e contar os teus feitos, compartilhar, e edificar a fé de outros, quantos meu Pai, que poderiam estar fazendo, mais financeiramente, quantos que poderiam, tirar um tempo, para servir, na tua obra, quantos que já poderiam, estar atuando, em alguma área, como intercessor, como evangelista, como voluntário, em alguma área, oh meu Deus, levanta, desperta, e que ela possa, fazer a vida dela, valer a pena, que ela venha, acumular tesouros, meu Pai, no céu, e não somente, na terra, abençoa o teu povo, com esse entendimento, abençoa, meu Deus, que isso possa entrar agora, e mudar a mente dela, talvez ela está esperando, que tudo fique perfeito, tudo seja resolvido, para começar a fazer, e muitas vezes, o Senhor quer, que, nós, da onde estamos, e com o que temos, comecemos a, a frutificar, você que está, enfermo, entenda uma coisa, você pode curar a sua dor, curando a dor de alguém, quantas pessoas, foram curadas, dessa maneira, curando a dor de alguém, dê um passo de fé, talvez você está esperando, algo ser resolvido, definido, tudo está perfeito, para depois fazer, é igual aquela pessoa, que, não, quando eu tiver, quando eu tiver, faça com o que você tem, usa o que você tem, em nome do Senhor Jesus, porque quem quer, faz agora, quem quer, está servindo agora, em nome de Jesus, primeiro você dá, depois você recebe, Senhor, eu abençoo, o teu povo, e eu creio, meu Pai, que a palavra, entrou, nas mentes, entrou nos corações, ampliou a visão, deu a ela, meu Deus, um novo norte, um novo sentido, de viver, e eu determino, eu determino, que ela se torne, meu Deus, um José, nos dias de hoje, que pôde, abençoar, tantas pessoas, que pôde, salvar, muitas vidas, o Senhor, fez, muito, por ele, porque ele, entendeu, que o propósito, era servir, era salvar, muitas vidas, como ele pôde salvar, em nome de Jesus, que o teu povo, sai daqui com esse entendimento, uma visão renovada, em nome do Senhor Jesus, te dando condições, para, também, derramar, uma chuva abundante, uma chuva de bênçãos, sobre a vida dela, quando nós transbordamos, o Senhor transborda, sobre nós, eu agradeço, por essa mensagem, e eu creio, que nós saímos daqui, diferentes, muito obrigado Deus, amém, amém, e amém. Música